Fala galera, tudo bem? Bem-vindos ao canal, eu sou o Thiago Brado E esse é mais um História da Música Esse quadro que a gente fala um pouquinho da história De como nasceu a canção De como a composição foi criada Como o clipe foi feito, enfim Alguns bastidores interessantes Que vocês sempre gostam Não se esqueça de se inscrever aqui no canal E já ativar o sininho Pra não perder nenhuma notificação Daquilo que a gente vai lançando, tá bom? Sejam bem-vindos E vamos começar A música de hoje é Verdades do Tempo Verdades do Tempo nasceu em 2014 Um ano depois de Minha Essência Nem um ano, porque eu diria sete meses Ela foi feita em maio de 2014 Em julho, se eu não me engano Tava frio, eu lembro que tava frio A gente gravou o clipe dessa canção E a música também E foi assim um começo interessante Porque essa época de 2014, 2013, 2014 Minha Essência já tinha sido assim As pessoas começavam a olhar pra música como single Já não se lançava mais um álbum inteiro Lançava-se Mas quando a gente, por acaso, nascia uma canção A gente fazia uma canção Como a gente mostrava? No YouTube, né? Então a gente gravava o clipe dessa canção E antes de falar do clipe Eu quero falar da história dela Eu tava na minha casa conversando com uma amiga Que tava com a mãe internada Ela mandava mensagens direto assim Contando a situação da mãe Como que tava A mãe tinha operado Ela tava com câncer na cabeça Câncer no cérebro E ela operou Ela fez a cirurgia E depois da cirurgia Lá em Curitiba No hospital Ela dizia às vezes Que a mãe entendia o que ela falava Às vezes não entendia Parecia que ela ouvia Às vezes parecia que ela não ouvia Mesmo assim Ela abraçava a mãe todo dia Falava pra mãe que ela amava Que ela era especial E isso foi me marcando, sabe? Dia após dia Semana após semana Vendo essa luta Com a mãe Dessa minha amiga Até que a mãe não resistiu E faleceu Algo eu aprendi sobre isso Que a gente tem que amar Que a gente tem que falar Que a gente tem que ouvir Que a gente tem que escutar Enquanto a gente tem E isso aconteceu Enquanto ela tava com a mãe internada Ela falava Mãe te amo Sei especial Sei minha princesa Mesmo parecendo que a mãe não ouvia Ela falava e cuidava da mãe Até o último momento E isso aconteceu Eu acho que Verdades do Tempo é muito forte Depois de um tempo já Mais recente Na pandemia Ela foi muito usada Porque infelizmente Muitas pessoas perderam a vida Na pandemia E ela foi É meio que uma música de lembrança Assim Pra lembrar A importância da vida E as pessoas perguntam Como ela nasceu Nasceu assim Dessa história da minha amiga Que perdeu a mãe Vítima do câncer Mas não foi uma música Pra falar da morte Foi uma música Pra falar da vida Por isso que ela fala Ame mais Abrace mais Pois não sabemos Quanto tempo temos Ou seja É pra gente viver Pra gente fazer Pra gente correr atrás E amar enquanto a gente Tem a chance Então não é uma música Sobre morte É uma música sobre vida Que nasceu em 2014 De lá pra cá Muitas pessoas têm usado Têm vivido Uma experiência com ela O clipe que vocês conhecem Eu tava com aquele cabelo Que ninguém consegue entender O que era Mas eu também não E nós gravamos o clipe No frio Com os amigos Normalmente né A gente tinha gravado Minha Essência No final do ano E a gente falou Bom A gente precisa Mais uma vez Um clipe com pessoas do lado Que isso gera Identificação né As pessoas se conectam mais E enfim Foi o que a gente fez Chamamos os amigos E em volta Cantamos juntos Sobre o tempo Sobre a vida Sobre o amor Muitas vezes no clipe Se vê pessoas abraçando E é isso A mensagem é essa Ame mais Abrace mais Essa é a história De Verdades do Tempo Abraço Abraço